Nossa preocupação hoje é que começa uma mobilização no Estado inteiro, com razão, nas escolas técnicas por conta da merenda seca ou a falta de recursos para a merenda. Preocupados com isso, já no mês de fevereiro, nosso mandato fez um ofício para todos os deputados, para que todos os deputados primeiro se preocupassem com isso e também todos os deputados assinassem a CPI da merenda. Há uma acusação muito forte em cima do presidente da Assembleia Legislativa, então nós notificamos via R o deputado Raul Marcelo, a deputada Maria Lúcia, a deputada Rita Passos, o deputado Carlos César e também o outro deputado aqui da nossa região que está morando hoje aqui na cidade de Itu, que se chama Rodrigo Moraes, que é do PSC. São esses deputados que trabalham aqui na nossa região, para que não só eles tomem providência e ações em relação a essa questão das merendas nas escolas estaduais, nas escolas técnicas, mas também a Síria CPI. Até o presente momento, nós não temos nenhuma providência em relação a essas merendas e hoje nós temos vários alunos do Estado inteiro ocupando a Assembleia Legislativa. Portanto, o nosso ofício, nós queremos um posicionamento, não queremos omissão dos deputados aqui da região, como é o caso da saúde, que tem uma omissão muito grande. notificamos, preocupados, inclusive, para que esses deputados tomem o posicionamento, somando-se a outras regiões, pressionar o governo do Estado, não só para abrir a CPI, mas também para que os nossos alunos de ensino técnico das escolas estaduais tenham uma merenda de qualidade. Obrigado.